Agora quero te falar uma coisa aqui, meu amigo e minha amiga. Não dá pra descuidar da guerra contra o Aedes aegypti, não é um mosquito tão perigoso. Pra você ter uma ideia, os casos de febre chikungunha aumentaram muito em Minas Gerais, dos meses de janeiro até junho. E quem vai trazer esses detalhes pra gente é o David Carneiro. David, conta os números, que preocupação, né? Cresceram muito, viu, Tânio, que aponta o painel de monitoramento das arboviroses. Os casos cresceram quase mil por cento. Foram mais de 61.700 pessoas, aliás, 61.700 casos da doença contra 5.700 registrados no mesmo período de 2022. O levantamento também aponta uma disparada de 1.550% no número de mortes por chikungunha. Ao todo, 33 mineiros morreram pela doença nos primeiros seis meses deste ano. Em 2022, duas mortes foram registradas. Ao todo, os dados mostram também que 14 mortes estão em investigação e 83.600 mortes foram classificadas como prováveis. Já em Uberlândia, 51 pacientes diagnosticados com a doença, duas mortes confirmadas e 54 casos prováveis. É aquela mesma história que a gente sempre repete. Não deixe a água parada porque a gente evita muita, mas muita dor de cabeça, Tânia. É verdade. Obrigada, viu, mais uma vez, David. Eu vou aproveitar e falar pro pessoal de casa. Vamos fazer o seguinte? Quando o manhã total acabar, corre lá, dá uma olhada. Como é que tá o seu quintal? Vamos tomar cuidado, né? A segurança de todo mundo em risco por conta desse mosquito. A gente tem que vencer a guerra juntos, né? Precisa de todas as mãos unidas aí. Precisa de todas as mãos unidas.